Vou adiar pela ação novamente, sem meu PSG eu não consigo Não tem problema não, deixa eu ver aqui Hummm, só assim não dá, quase peguei o totem, mas agora vou de noite Que eu já vi que só tem papai cristo Nossa, o Maguire, o Maguire, o Maguire demais, ai meu deus Que isso Zé, o Pogba vai nem no banco, pera ai Pera aí família, assim não dá, vocês vão deixar o meu menino Pogba nem no banco? Cavani nem no banco? Calma. Vamo aí família, pera aí. Sou trouxa, mas vocês estão me chamando de retardada. Tchau Vambussaka. Vambussaka deve correr, não é que o da lua né? Não sei mano, peguei. Tchau my guard, não gosto de você não. Suida peste. Pronto, vambora. Eu quero ir embora, aqui só tem 20 feios do lado de droga. Eu vou te ver, eu não vou te sair. Eu vou te ver, eu não vou te sair. Eu vou te sair! Ah, eu tô depressa... Um templo do futebol mundial para esse jogo à noite em Manchester. Eu sou Gustavo Villani, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro. Emoções. Olha ele, olha. Tem um futebol para partir. Bom corte, chega e acaba a passo do ataque. Tem um futebol para correr. Maris carrega. Fica na marcação. Eles perdem a posse. Bola no Arendt. Antecipe, corta na área. Cristiano Ronaldo. Rouba a bola na defesa. Pressão, saída de bola. Holder. Sterling. Impedido? Flagrado Sterling. Impedimento marcado. Não que seja novidade, mas hoje todo mundo está de olho em Cristiano Ronaldo. O pai, Caio. Ele é muito bom com a bola nos pés. É muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa posição. O árbitro marca a falta. Começou o pegado. Vai conduzindo com a bola no pé. Olha a chance para passar na frente. Não há gol. Chega a gente, não fica com ela. Cominada, que perigo. O City ganha campo. Defende o gol. Fica com ela. Cristiano Ronaldo. Ele é roubadaço, 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 roubadaço. Impossível de jogar com o outro estádio. O melhor cara que eu peguei até agora. Eu não joguei com empate, então não sei. Quero ver para empatar. Gente, tem um cara. Fica com a bola. Foi lá no pé para buscar. Tempo de reação perfeito. A bola fora da gente. Fogba. McTominay. O Manchester United vai para cima. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Olha. O ooleiro animal, Zé. Partiu o Bruno. A bola bate nele, sai e arremesso E no Pogba A bola sai pelo lateral e arremesso para o Manchester United Dá pra sair, contra-ataque O contra-ataque não funciona a bola para a defesa CR7 para fazer Lindo o Pogba no último instante para afastar o perigo Chega o Balani para cortar Alex Telles Toca do Sancho Que perigo, que boa Kevin De Bruyne A enfiada era venenosa, ele aparece e corta Deu, que boa A bola, a bola, a bola, a bola, a bola correu Defendeu e deixou Intercepta a bola no ataque Enfiou a bola rápida Defendeu, atenção, tá em jogo Back to me Vai descendo, vem o contra-ataque Não deu em jogo Não deu em jogo A bola fica com a defesa Tá procurando a jogada Esquenteio Esquentei o confirmado A ponta, Margot Vitória Magra Vem bola na área Ederson Soca pra longe Sancho perde a posse da bola E errou Maris Maris pode avançar pela ponta Liberdade pra ele Gara a cara Para empatar Para Marcação na hora Maracai Maris E agora Salva DG Se o United não corrigir as falhas O adversário vai empatar Dessa vez Os Red Devils Recuperaram a bola E aí a torcida joga junto Subiu a placa Teremos mais um minutinho de acréscimo Corta o passe dentro da área O árbitro apita Pede a bola Rola a bola na etapa final O Manchester United vai vencendo até aqui Perde a posse O City perde a bola Para uma marcação Cara a cara Para fora Papai Que chute foi esse Phil Folder Enfiada perigosa Quero ver Lá vai a bola Saiu Tiro de meta Linda 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 Pogba 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 Primeiro tempo do pai Cristiano Ronaldo voando Caio Eu estou gostando da atuação dele Pega Fazendo uma grande partida hoje Está fechando o gol Tentou afastar o cruzamento Não deu Segue o lance Vilani Vilani Não é só por essa quantidade de finalizações aí na tela Como também pela qualidade da criação de jogadas Eles já deveriam ter empatado Até passado a frente no placar Só está faltando o gol Arrasco Deveza fácil Sem problema Pelo amor de Deus Dá para encaixar o contra-ataque Quero ver O contra-ataque avança Perdeu Bate na trave Vai embora Quero te ouvir Aqui meu A favor Gato Seu toma Filho Não sei se ele me tirou Eu posso falar se o papai foi isso também Que contra mim é um anel Devemos ver se foi isso também Se eu for mais Nossa mano Ele deu dois cabeceiras ali Não fez o gol Nossa mano Olha isso Zé Mas como é que o DG pegou Não conseguiu o cara Você tem que falar que o goleiro vai Tenta afastar o cruzamento Agora ainda está viva Olha isso Vamos entrar Mateu no meio da área Joga limpo Joga a Sérvia Afasta da linha CR7 Cristiano Ronaldo Segura Espera o melhor momento Salve Aé Nelson Vamos escapar a boca E recuperou o ataque Afastou o maior cruzamento A bola ainda está viva Vai descendo Vem o contra-ataque Linda enfiada Tem perigo A queima a roupa Defendeu o goleiro Caio Gigante no lance Fez um milagre Para garantir o placar Para o gol externo Defendeu Vai mostrando ser repício goleiro Pressione Recupera a bola no ataque Demais Volta aqui Carotão Onde é que você vai Impedimento marcado Corta a defesa Na área Dá um passe Direto na marcação Final de jogo Eles descem para o ataque Para tentar mudar a partida Sim Entrega a bola de graça Mareiros Pode avançar pela ponta Liberdade para ele Desarmam o perigo Na área de defesa Eles perdem a posse Interceptam o passe Bruno parou de correr Vai ver Vai ser burro Que isso Você tem burro Mano Para estar desesperado Já Mano Que cara burro Eita Não Boa Deramore Como é que vocês abrem a zaga assim, mano? Nossa, no final, gente Caralho Meu Deus, que burrice De Bruyne atravessa a marcação Manda para a área, De Bruyne Pegou, pegou Eu perdi já Olha isso, que último último Dois gols, mano Que caralho Também dei mole Não, Zé Era para reiniciar Eu sem querer Eu Esqueci de fazer alteração Deu nem tempo Uma coisa foi de livre Eu estouちゃん Deixe No Vou ser Nós estamos Nós estamos T Α A colocado, ok, 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 isso é marcial, aqui ó, aqui, ó, 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 respeito, deixa eu fazer, Ligado na EA Sports, do Etihad Stadium, com o tempo aberto, mais tempo lá no lado. Eu sou Gustavo Villani, ele tem o Matheus Rolando, o comentarista Caio Ribeiro. Vamos acompanhar daqui a pouquinho todas as emoções de mais uma partida válida pela Premier League. É Manchester City e Liverpool. Villani, a gente pode esperar uma boa partida. Duas equipes têm qualidade para fazer um bom jogo. Agora precisa ter feito um bom, né, Fio Fofo? Não vou diga. Um, um a zero. Vai recomeçar o jogo. Perdeu, bola arrumada. Mares. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. O árbitro marca falta. Começou o pegado. Ih, não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Phil Fowler. Bom, bom, enfiado. Olha o chute dos tênis, ó. Pelo amor de Deus. Papai Cris me deixou mal acostumado. Acabatei com a pé na mão dos caras. Achei que os caras... Oh, velho, você não serve nem para atrapalhar o cara, velho. Você não colocou o fininho? Oh, tá. Olha aí, ele voltou, Zé. Olha aí, ele voltou, Zé. Oh! Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Segurou, entrega a bola de graça. Phil Fowler. Vem da bola, Mares. Vem da bola. Oh! Tá impedido, Vilani. A enfiada de bola foi na medida. E aí ficou fácil. Dois contra um. O goleiro ficou totalmente exposto. Não tinha o que fazer. Liso, escala da marcação. Ah, para a família. Desta vez melhor o marco, mas não cai. Trabalhou bem. Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Valeu a pressão, intercepta o ataque. Zala. Meu Deus, os caras não chegam, Zé. Os caras deixam o Salah passar sozinho, mano. Pelo amor de Deus. Olha lá, Zé. Você deu um drible de gol, passou os dois, mano. Pelo amor de Deus, velho. Os caras não seca, não faz nada, mano. Tá absurdo o negócio desse, mano. Tem espaço, dá para avançar. Sério. O bom. Defende o goleiro. Rapaz, atenção. O goleiro deixa um em perigo. Passa direto para o goleiro. Ficou pregado só por cedo, Caio. Um famoso golpe de vista, mas ele deu sorte, Vilani. A bola passou muito perto. Ah, vai tomar banho, mano. Agora segura firme com alguma tranquilidade. E respira adivinhado, porque contou com a sorte. Por pouco ela não bate na trave, hein? Bom corte do Laporte. Toca no Diogo. É para desembarcar o Tenchão. Meu Deus, que absurdo o bagulho desse. Pelo amor de Deus. Não tem como. Coloquei o cara linda. De marcar o Marema. O cara deixou a bola passar e não esticou o pé, velho. A bola deu de primeira Maresa. Lógico que eu coloquei, meu filho. O cara estava ali. O cara estava com o meu cursor ali, Zé. Ótimo. Leva melhor. Corta o passe. Vantagem. Continua o lance com o Manchester City. Que vantagem que teve. Zalaya Fafazen. Impedimento do Zalaya. Volta para... O Manchester City perto. O Manchester City perto. A bola errou o passe. Falta marcada para o Manchester City. Tuba. Deu o castão. Tinha. Um dos bens já do canto inimigo. Tinha. 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 Isso aí não está impedido. Não é mais tarde. Demorou demais para o passe. Leva para casa, Caio. Exatamente. Tempo completamente equivocado. Mata quem está arrancando para receber o passe. O impedimento foi claro. Ai, isso... Boa rua Ah, que cali uau, que cali uau Demais Mané pela lateral é perigoso Tem liberdade pra correr por ali Pra trás, bola cruzada Olha a batida, linda Defesaça do Ederson Escantei o pano pra área do Robertson Termina o primeiro tempo Marra, ele sai do bolso ai Do lateral do Robertson Pelo amor de Deus, vai jogar meu filho Autoriza o árbitro Bola rolando Segundo tempo Do Etihadsteiro Que enfiada no Bernardo Silva Quanto mais vocês tem Eita Ele mostra que tem um perfume que a bola gosta Tô 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 Foi bem demais o goleirão nesse tempo de bola perfeito. Passe em profundidade. Está procurando espaço. Pegou, atenção, tem rebote. Entrada limpa, precisa, retoma da bola. A finalização era perigosa. Já nem vou colocar o coletivo, não. De Jesus. Gabriel. A bola, a bola, a bola. O Manchester City vai para o ataque. Que bom. Que bom. Olha só o bem disso. Você fez o certo e cagou depois? Aquela bola ali, o Fabinho estava de frente, mano. Tomara que crença na partida agora. E recuperou o ataque. O que é isso, Sterling? Está buscando espaço ainda. O que é isso? A bola, que bola do Gabriel? Isso, Folder. Ali se eu der mano um pouco Você marcou certinho Vamos lá, boa, tia Boa, Rubem Foi esperto, o seu descipou bem que cortou Vem, bola rápida Vai pra todo o gol Com um golpe de vista Caiu, que sufoco Arriscado, hein A bola passou perto demais O City ganha campo Boa, boa, boa Ah, mano Ah, isso Eu também caí nessa direto O projeto do estado dá mais trabalho pro Robins O Marris tava morto, hein Gondogan Que jogada, mano Isso, Gondogan Que jogaço, velho No placar no finalzinho Que jogaço Vamos ver se esse gol Defina a vitória Ele vaciou Perdeu a posse da bola Se joga no ataque pra tentar um empate no final Vai empatar, atenção Pela defesa Segurou o fio Deu bem Se posicionou e cortou uma bola Tá bom Ruben 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 Folder Folder Vem que isso Para a sua marca Descer Segurou Gondogan Não Não Ah Ah, tá Sai Sai Bate pra fora Ele Gondogan Tiro de uma vez Cai Exagerou na cobrança E acabou batendo o pênalti pra fora Filho, né Filho 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 Filho